Fala galera da Paraíba, galera de Mungu, Alô da Ferreira, aqui é o Neto, aqui é o Henrique Me olha, morde a boca e disfarça, e some no meio da fumaça Sensualiza beijando a taça, aponta um beiro e leva pra casa Dá o golpe, me envolve, no seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho, pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, se perde comigo E pra cantar com a gente, Dede Vitor Hugo Dá o golpe, me envolve, no seu esquema criminoso O seu beijo é gatilho, pra eu me prender de novo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosta de perigo, tá perdido nele e se perde comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, chega a ser maldade o que ela faz comigo Ela tem cheiro de problema, gosto de perigo, tá perdido nele e se perde comigo E o que ela faz 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 comigo Faz barulho, Fernandópolis, bate o palma Faz barulho, Fernandópolis Você tá doido, rapaz, hein? Sucesso, essa música boa demais, viu? Aplausos Aplausos